Boa tarde você que acompanha novamente o portal SB Notícia Agora estou mostrando o lixo do lado externo, acima da terra Todo aquele lixo que desce por aquela manilha, o que não é segurado pelas grades Vem cair direto na lagoa aqui do Parque dos Ipês de Santa Bárbara do Oeste E olha o cenário como que é de tanto lixo, plásticos, garrafas Você acha de tudo aqui, isso daqui está no Parque dos Ipês Que acaba vindo com a chorrada da chuva pelas manilhas E acaba tirando a beleza que existia no Parque dos Ipês Olha o tanto de lixo aqui, pode gerar até mosquito, transmissores Aqui tem uma água parada aqui Está vendo? Olha o perigo desses lixos ficarem aqui Vamos virar esse daqui, pronto Mas é isso, talvez o lixo está no lugar errado E as margens também aqui do Parque dos Ipês Você pode acompanhar o lado externo Por baixo da manilha, consegui mostrar um pouco para você Como que é Mas aqui ó Isso é um dos pontos, por mais que o pessoal faz a limpeza Retira o lixo Isso que vale a pena recolher e levar em algum ecoponto também Este é o Parque dos Ipês de Santa Bárbara do Oeste Fica o registro aqui e acompanha mais detalhe O portal SB Notícias Até a caixa vazia de leite você encontra aqui Olha mais água empossada aqui Esse é um dos pontos que é depositado no lixo que sai da manilha Fica nesse ponto